Vem aí mais uma grande promoção do AliExpress chamada de Prêmio AliExpress 2021 Promoção essa vale do dia 27 de dezembro até o dia 30 Então você vai poder comprar na promoção com preços mais bacanas E o melhor de tudo ainda vai poder utilizar cupons de desconto E também você vai poder comprar no AliExpress agora negociando os valores com o próprio vendedor Isso mesmo, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o AliExpress liberou aí Mais uma função que você pode negociar o valor diretamente com o vendedor O vendedor pode dar um desconto ainda melhor pra você poder fazer o pagamento do seu produto E também você vai poder rodar a roleta da sorte do AliExpress E vai poder ganhar até 200 dólares em cupom de desconto Apenas um cupom de desconto de 200 dólares Então você pode ver aí se você tá com a sua grande sorte aí pra ganhar esse cupom Isso e muito mais nesse vídeo Mas antes de irmos pra essas informações aqui Eu quero fazer apenas um unboxing bem rapidinho aqui Desses W37 Pro que acabou de chegar aqui pra mim E que eu já tenho cliente já aguardando pra fazer entrega desses smartwatches Então é rapidinho aqui gente É um smartwatch que eu recomendo demais pra vocês Porque é um smartwatch que sai muito bem Tem boa procura realmente É um smartwatch um pouco mais caro do que outros que tem no mercado Sim, é verdade Porém a qualidade gente é excelente Excelente desse relógio aqui É aqueles smartwatches que você compra e vamos dizer assim Que fica tranquilo com relação a reclamação Porque dificilmente você vai ter reclamação desse smartwatch E já tem outros modelos que realmente já é um pouco mais complicado O link dessa loja inclusive eu vou deixar aqui com vários links pra você comprar Tanto essa versão que é o W37 Pro como a nova versão que é o W27 Pro Inclusive fiz vídeo aqui Depois você clica no cardzinho aqui em cima E aí você vai assistir o novo modelo W27 Pro Olha só aqui o vendedor mandou as películazinhas aqui de brinde E aqui galera, olha só o smartwatch Na cor preto Esse aqui também na cor preto Eu comprei 10 Então eu acho que esse aqui são todos nas cores preta E o rosa, o dourado vai vir na outra caixa Então ele não misturou Então essa caixa aqui, esse pacote vieram 5 A outra já está a caminho também com 5 Então a outra unidade que vai chegar pra gente aí É na cor dourada, né? A cor rosé gold Então vou fazer esse vídeo aqui Terminar e fazer a entrega pro cliente que está guardando esse smartwatch Que é top demais É, agora tá chegando a hora de você comprar Seus produtos mais baratos no AliExpress Sempre reafirma aqui essa mensagem pra vocês Aproveitem ao máximo quando tem promoção no AliExpress Porque sempre é a melhor época pra você fazer compras Por exemplo, eu Sempre que tem promoção eu compro bastante Mas muito mesmo Porque eu sei que após essa promoção acabar Os preços vão lá pra cima E aí depois vem o pessoal Ah, que não está compensando comprar no AliExpress É normal, certo? Então de vez em quando um vendedor ou outro baixa o preço E é aí que você tem que estar ligado Então pra isso você tem que entrar no nosso grupo do Telegram Porque é lá que nós sempre vamos postar promoções Cupons de desconto Sempre que tem um cupom liberado aí Muitas vezes acaba em questão de minutos A galera compartilha lá Então é bom que você faça parte Porque você sempre vai estar atualizado lá Com referência aí a comprar no AliExpress Porque sempre vamos estar divulgando aí preços bacanas Pra você não perder a promoção Quem está lá no grupo sempre compra mais barato Porque sempre está ligado em tudo que rola lá Então pra você que ainda não está inscrito no canal No canal do Telegram O link vai estar aqui na descrição Tem tanto o canal do Telegram Como também o nosso grupo do Telegram O canal é lá onde eu divulgo os cupons Preços bacanas Então você sempre vai ser notificado também pelo Telegram E também o grupo do Telegram Que é pra onde você vai Que o pessoal sempre fica comentando Compartilhando informações Tirando dúvida Fala sobre correios Como estão as vendas As entregas Isso e muito mais Os links Vai estar aqui mais uma vez pra vocês Na descrição do vídeo E os cupons que vão estar disponíveis Durante a promoção Vai estar aqui também Na descrição Então sempre que você tiver dúvida Qual o cupom usar Você pode vir aqui no vídeo E na descrição Pessoal eu peço pra vocês também Deixar o like nesse vídeo Que é muito importante Deixa seu comentário Se ainda não é inscrito também Vai lá Se inscreve Isso ajuda demais O nosso vídeo Pegar mais engajamento Aqui na plataforma do YouTube Deixa seu comentário E me diga aí Se vocês aproveitam Assim como eu Quando tem promoção no Aliexpress Então eu sempre deixo uma grana Já reservada Pra quando tem promoção Porque aí eu sei Que eu vou ganhar Uma margem de lucro Muito melhor Do que quando não tem Por exemplo promoção Então dá pra tirar Uma margem de lucro Bem maior Quando tem promoção Vocês sempre me perguntam aqui Quando eu faço Bastante unboxing Porque eu compro bastante Na promoção E o pessoal diz Ah mas o preço não tá aí Exatamente por conta disso Eu compro muito Principalmente nas promoções Eu pego os melhores preços Pego os melhores lucros aí Pra revender aqui na minha região E aí vocês podem fazer o mesmo Já estou aqui na página Principal da promoção Então eu vou deixar o link dela Aqui também Na descrição Aqui você já pode Dar uma olhada Quais os produtos aqui Que tem Bacana pra você fazer a compra Lembrando que aqui É apenas um resumo Tem vários produtos Pra você comprar Só por exemplo aqui Eu vou clicar aqui No Poco X3 GT Ele tá saindo hoje Na versão de 8GB de RAM 128 memória interna Está por 1.785 Durante a promoção Esse modelo aqui Nesta versão Vai estar saindo Por 1.602 Além de estar Com preço mais barato Você vai ter cupom de desconto De até 100 reais Isso mesmo Em compras acima de 1.000 reais Você vai ter um cupom aí Pra usar de 100 reais Que inclusive Todos os cupons Vai estar aqui também Na descrição Pra você aproveitar Inclusive Já na foto do Bunny Aqui já está aqui O código que você vai usar Pra ter aí 100 reais De desconto Ou seja Então esse aparelho aqui Ele vai sair na época da promoção Por 1.500 reais Esse aparelho aqui Tá sendo vendido aqui Na minha região Por 2.200 Ah vamos dizer aí Que você foi taxado em 200 reais Só pra ter uma base Ele vai sair por 1.700 Então vai dar pra tirar Um lucro ainda de 500 reais Em cima Por exemplo Desse aparelho Tem um outro modelo aqui Que tá bem bacana O preço também Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que é o Poco M4 Pro Que é o lançamento Ele vai estar saindo aí Na versão Com 64 gigas Por 1.245 Mas a versão de 128 Está mais interessante Porque ele tá saindo hoje Por 1.500 Na época da promoção Vai estar por 1.364 reais Menos 100 reais Que você vai poder também usar O cupom de desconto Lembrando Cupom de desconto Você só pode usar Um por conta Então se você tiver Apenas uma conta Você só vai conseguir usar Esse cupom de 100 reais Em apenas um produto Aqui do lado também Tem a página de cupons Que durante a promoção Sempre que tiver cupons Disponíveis extras Vai estar aqui também Eu vou deixar o link Dessa página também aqui Pra que vocês possam Conferir tudo E também Vou estar divulgando No nosso grupo Do Telegram É bom que você também Faça parte Pra você não perder Nenhuma promoção E agora eu já estou aqui Na página da promoção Da roleta Onde você vai poder rolar Aqui Essa roleta aqui E ganhar Quem sabe Se for o seu dia de sorte Até 200 dólares Em um único cupom de desconto Galera Isso mesmo 200 dólares Com um único cupom de desconto Se você tiver a sorte Sim Se não tiver Vai ganhar aí O que a grande maioria ganha Que é apenas 2 coins Então eu já girei Ganhei apenas 2 coins Mas você também pode girar O link pra você girar Essa roleta aqui Também vai estar Bem aqui na descrição Pra você tentar A sua sorte E agora eu já estou aqui Na página Com exclusividade Até o dia 16 de janeiro Você vai poder negociar Os valores Dos produtos Que você deseja comprar E no atacado Diretamente com o vendedor E aqui eu vou mostrar pra vocês Como que você vai fazer isso aí Lembrando também Que esse método aqui Pra você negociar com o vendedor Não pode ter utilizado Nenhum cupom Então por exemplo A promoção do AliExpress Acabou e encerrou Dia 30 Dia 31 Não tem mais cupons disponíveis E você quer negociar Esse valor com o vendedor No caso O fornecedor aqui Que está vendendo no AliExpress Então você vai poder Entrar em contato com ele Pra fazer Essa negociação Você e o vendedor E aqui mostra Com todos os detalhes Como você fazer isso Mas primeiramente aqui As informações Compre direto de fábrica Lucre muito mais Na revenda Lembrando que você pode Comprar em até 6 vezes Sem juros Ou em até 12 vezes Com a taxa de juros Pequena gente E a entrega Express gente A entrega O envio Do vendedor Muito rápido Então como é que você faz Pra fazer Aqui tem as informações Aqui como negociar O preço no atacado E aqui na página Tem vários produtos Que você pode Estar dando uma olhada Se vale a pena Pra você comprar Ou não Então vou clicar aqui Como negociar com o vendedor Aqui tem todas as informações Que vai mostrar pra vocês Como que você vai conseguir Esse valor Mais barato Com o vendedor E como é que você Vai pagar esse valor Então aqui Tem a primeira opção Gente Você vai procurar O produto que você Deseja comprar Vai chamar o vendedor No chat Pra poder negociar O preço Do produto Que você quer comprar Vamos aqui A frente Após negociar O preço Com o vendedor Então você Falou com o vendedor Acertou um valor Bacana pra vocês dois Então você vai colocar O produto no carrinho Certo Você adiciona O produto no carrinho Aqui é só o passo a passo De como você conseguir Esse valor Depois de colocar Os produtos no carrinho Você vai clicar Em continuar Depois selecione A forma de pagamento Clique em pagar Agora Agora Certo Então depois você vai Selecionar Ou se você escolheu O boleto Você clica em pagar Agora Gera o boleto Porém Não faz o pagamento Entra em contato Com o vendedor E o vendedor Vai poder modificar Esse valor Quando ele modificar O preço Ele vai te avisar Você entra lá Novamente Nos seus pedidos Você vai ver Que o preço Já vai estar atualizado Com o valor Que você negociou Com o vendedor Mas aqui mostra Com o cartão Então após você fazer Colocar o produto No carrinho Se você quer comprar Num cartão Então você seleciona O módulo do cartão Quando você for fazer O pagamento O código CVV Do seu cartão Você vai colocar Errado de propósito Apenas para gerar O pedido E fazer com que o vendedor Modifica o valor Então depois de você Fazer isso aqui Uma mensagem de erro Vai aparecer E você vai voltar A página O pedido já vai estar feito Porém não foi concluído O pagamento Então você vai clicar Em minha conta Clique em pedidos Aguardando o pagamento Depois você vai clicar No pedido E posteriormente Você vai contactar O vendedor Como falei Com referência Ao boleto Vai pedir O desconto Ele vai mandar Para vocês Então isso aí Leva em torno De 15 minutos Para o vendedor Poder alterar O valor De compra Que estava no AliExpress Para alterar Para o valor Que foi negociado Com você Então após ele fazer Isso aí Você vai lá E conclui o pagamento No cartão Você coloca O código CVV Do seu cartão Beleza O que realmente É o correto Para você finalizar A compra Se for pelo boleto Você vai lá Depois que ele atualizar O preço Você consegue gerar O novo boleto Com o valor Atualizado Então está demais Lembrando que Até o dia 16 de janeiro Você pode fazer Essa negociação Com os vendedores E no mais É isso galera Espero que vocês Aproveitem bastante Essa promoção A última oportunidade Do ano Para você comprar Produtos mais baratos Para quem sabe Seus produtos Chegarem ainda Em janeiro Quem sabe No final de janeiro Você já está recebendo Certos produtos Que você vai adquirir Durante essa promoção Então bem legal Bem bacana Principalmente Essa nova função De você negociar O valor Com os fornecedores No AliExpress Vai ser bem bacana mesmo Você vai poder comprar Realmente com preço Mais interessante Do que o que está Lá no AliExpress Então se você gostou Do vídeo Lembrando Deixa o like Não esqueça De deixar o like Mais uma vez De deixar o pedido Também Deixa seu comentário Para ver O que você achou Desse vídeo E também Compartilha Para que chegue Até mais e mais pessoas Vamos ficando Vamos ficando por aqui E aguardo Mais uma vez Todos vocês Em um próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.